Suada, meu Deus, é aquilo! Ô Zé! Vem cá, Zé! Olha, isso é uma vez mais bonita desde hoje, mas... Isso é pra estar ouvindo a cuidar, Suada, vamos saber pra onde vieram. É só ver gente tirando cano, até caixa d'água tirando agora. Vem pra ela, vai dizer alguma coisa. Vai, me não desce a saber, já vem cá. Mas mulher, tá tendo um cúmulo na casa da móvelha desde cedo. Desde hoje que eu escuto essa suada. Sabe o que foi? Sim, rapaz, não tem seu Pitogo? Nem. Candidata a vereador. Diz que chegou o ano passado, deu uns canos a dona novilha. E agora veio dizer que quer os votos dela, porque ele deu cano a ela. Ela falou que não, ela não quis votar. Ela tá cavando o mundo todo e tirando os canos e jogando nele. Misericórdia. Ela disse, você disse que era meu amigo, não sei o que, ia me dar um cano, porque era pra mim, era amizade, não sei o que. Era nada, era interesse. Eita, é tudo desse jeito. Por isso que eu não gosto dessas coisas. E aquele que veio aqui, esse ano passado, será o mesmo? É, ele mesmo. É o que? Ele perguntou se tu queria alguma coisa. Foi, mas aqui ninguém tá apresentado, não. Tô interessado. Candidata a vereador. Mas, por isso que eu não quis, tá vendo? Ela já jogou tanto cano na cara dele, olha lá, nos patins, roupa todo lado. É, é mal criada, viu, aquela mulher. Aí eu fui corrida e ligar o registro. O que aconteceu comigo, tinha feito o que eu ia fazer também, uma bagageira rápida. Era mesmo. Não, eu não aceito essa coisa não. Porque no caso era amigo dela, rapaz. Amigo? Amigo. Desse jeito eu nunca vi. Amigo. E ela pensando que ele tinha dado um cano por uma amizade. Olha, olha de novo, olha. Eita, ele tá jogando os canos tudo. Eita, tem que eu te amizade. Joga naquela dele, dona ovelha. É isso aí que eu não aprendei. Aquele joelho quadradinho joga bem muito nele. É, é, é. Que safado. Ela tá fazendo assim, olha. Ninguém vai voltar em você, não. Vocês interessaram. Se eu tivesse perto de mim, eu tomava um banho. É isso aí, dona ovelha. Eu tô com tudo. Vamos ver, vamos ver. Vai desconfusão pra nós também. Ih! Você não vai me olhar não. Canta. Volta na novena. Eu quero um e um que vem de novo. Eu não quero mais. Eu quero ver. Acabou. O que você tá aqui? Voltado na rama. Eu queria ir lá ver. Agora que tá agrando a confusão. Outra aqui, gente. Estão pegando os canos. Escuta, mulher. Estão indo lá pra cá, rapaz. Vamos lá pegar os canos. Eu vou mais tu olhar. Estão indo lá pra cá. Vai ser só confusão pra gente também. Eita! Ela está abocando nele. Eita. Muito bem, dona ovelha. Era o que eu queria fazer. O que você não tá fazendo. Calma. Aí, seu maior novelha. Vamos lá. Vamos lá. Entra, Janinha. Calma. Bora, vem. Chegou. Foi mais montelha. Vamos lá. Acabar com Deus. Vai. Acabar com Deus.